Olha, se você hoje tem as melhores estratégias, acesso aos melhores conhecimentos, ou você percebe que você tá mais do que pronto, preparado pra verdadeiramente ter mais clientes, bombar sua agenda, lotar de possibilidades, fazer com que o seu trabalho cresça, seja você um terapeuta, um profissional liberal, seja você um empreendedor, ou pensando aí em empreender durante esse ano, seja você um colaborador de uma empresa que quer avançar, que quer ter melhores cargos, um melhor salário, melhores condições pra se viver, muitas vezes você se sentindo pronto, preparado, com toda a bagagem necessária, mesmo tendo acesso ao melhor, ainda assim você percebe que algo trava. Parece que mesmo tendo tudo, você não se sente capaz de avançar no seu trabalho, na sua vida profissional. Bem, se você se identifica com isso, eu recebo muitos comentários, não é só com você, mas muitas pessoas têm acesso à melhor dica, ao melhor conselho, à melhor estratégia, pessoas que já tiveram acesso aos melhores mentores, deram um andamento em algumas coisas, mas chega num ponto que às vezes trava. Mesmo tendo a melhor estratégia, parece que o cliente não vem, parece que as coisas não andam, parece que a prosperidade não vem. E aí, o que fazer? Principalmente se você hoje percebe que você se esforça, você se empenha, você é comprometido, mas lá na frente você sente que mesmo se esforçando, o resultado vem muito devagar, ou não vem, ou você não consegue realmente sentir que você está entregue ao seu trabalho, e o seu trabalho está trazendo pra você mais frutos, mais resultados. É sobre isso que eu quero falar hoje, e eu quero trazer um olhar profundo sobre isso, justamente porque eu tenho feito alguns atendimentos em que uma das queixas que as pessoas têm trazido é essa. Cátia, o que eu faço se eu realmente pego todas as estratégias, eu assisto os seus vídeos, eu vejo outros conteúdos, eu tenho os melhores cursos, e ainda assim o cliente não vem, eu não consigo melhorar no meu trabalho, eu não consigo evoluir naquilo que eu faço. Então hoje é sobre isso que eu quero refletir aqui com você, te trazer algumas dicas, algumas orientações, para que você, neste ano, bombe a sua agenda de clientes, melhore a sua performance, e se torne um profissional de sucesso. Então vem comigo, porque juntos nós vamos começar a trilhar a sua jornada de sucesso, de prosperidade, de crescimento profissional para 2023. A primeira reflexão, a primeira dica que eu quero deixar para você parar um pouquinho, refletir, pensar no dia de hoje é o que você busca no cliente? Por que você quer ter mais clientes? Geralmente, quando eu pergunto isso para os meus alunos, ou para os meus clientes de terapia, a maioria diz, ah, eu quero ter cliente porque eu quero prosperar mais, eu quero ter cliente porque eu quero poder viver da minha profissão, eu quero ter mais clientes porque eu quero ter uma promoção de trabalho, eu quero performar melhor naquilo que eu faço, enfim, todas as metas e objetivos com relação ao cliente, acabam se tornando um peso para o próprio cliente. Porque veja bem, geralmente quando a gente está alinhado com o nosso propósito, fazendo aquilo que o nosso olho brilha, fazendo aquilo que o nosso coração pulsa, sentindo que realmente eu estou no meu caminho, ao ouvir uma pergunta como essa, a primeira coisa que eu penso é, eu quero ter mais clientes para poder ajudar mais pessoas. Eu quero ter mais clientes porque eu quero poder levar o meu conhecimento e favorecer a pessoa, seja na área que for, para que o meu trabalho contribua para que essa pessoa também cresça, também evolua e receba uma contribuição minha. Como nós, hoje, temos uma mentalidade e algumas crenças muito enraizadas na escassez, as nossas projeções com relação ao cliente sempre são diferentes do que deveria ser. No sentido de, por trás do seu trabalho, você tem que ter um propósito. E o seu propósito, se for meramente financeiro, meramente um reconhecimento que você queira no trabalho, ou algo que preencha um vazio interno que você está sentindo, provavelmente o cliente não virá. O seu trabalho não vai fluir, as coisas não vão acontecer. Porque veja, você está jogando as suas expectativas lá no cliente, você está até com um olhar muito julgador sobre si mesmo. Porque como eu não consigo sozinho, então eu quero que o meu cliente faça por mim, eu quero que o meu cliente me dê prosperidade, eu quero que o meu cliente me dê reconhecimento, eu quero que o meu cliente me ame. Quando, na verdade, se você fica jogando tudo isso para cima do cliente que ainda nem chegou, provavelmente ele não vai se sentir magnetizado por você. Algo vai fazer ele não querer o seu serviço, não querer o seu produto, não querer você. Numa negociação, num processo de vendas, as coisas precisam ser leves entre cliente e quem está vendendo. Se eu hoje começo a querer oferecer o meu trabalho, forçando a barra, manipulando, sendo chata com aquilo que eu faço, com aquilo que eu falo, o que vai acontecer? A pessoa não vem. E quando eu entro numa energia de desespero, piorou. Porque se você está no sufoco financeiro, se as coisas estão mal aí para você e você começa a angariar clientes porque você quer sair do sufoco financeiro, provavelmente o cliente não vem também. Porque é muito pesado esse lugar para o cliente. Não é ele que tem que resolver essa situação financeira, é você. Não é ele que tem que te amar e você tem que ser amado pelo cliente para que você se sinta digno de receber algo ou merecer algo. Não é o seu cliente simplesmente que tem que reconhecer o seu trabalho, o seu esforço e a sua dedicação. Todas essas questões nós precisamos trabalhar internamente. Ou seja, você precisa se sentir amado, reconhecido e acolhido com aquilo que faz. Você tem que reconhecer a sua dedicação. Você tem que reconhecer seu potencial. Você precisa ativar em você o merecimento. Como é que eu ativo o merecimento, Kátia? Confiando na sua força. Então eu vou deixar um mantra aqui para você. Já pega papel e caneta e anota. Vou pedir para o videomaker colocar na tela também. Pega papel, caneta e anota esse mantra para você se conectar com aquilo que é seu e com aquilo que você tem para contribuir com o outro, tá? O mantra é, primeiramente você vai sentir em você, tá? Eu confio na minha força. E aí você vai mentalizar que olha para o cliente e diz para ele Eu confio na sua força. E aí você finaliza dizendo Eu dou aquilo que tenho para contribuir e recebo o que o outro pode me dar. Ou o que você tem para me dar se você estiver mentalizando um cliente. Eu confio na minha força. Eu confio na sua força. Eu dou aquilo que tenho para contribuir e recebo o que o cliente, o que o outro pode me dar. Porque se você continuar nessa postura em que você só quer receber do cliente, você até tem o que contribuir, mas seu desespero está tanto que você quer tirar do cliente algo dele, o dinheiro dele, o amor dele, o reconhecimento dele, você tranca o fluxo. E aí você não consegue contribuir de uma forma que realmente faça o cliente sentir que está recebendo algo seu. E aí muitas vezes você cria uma expectativa muito alta com relação ao cliente. Cuidado com isso. Porque você quer dele algo que às vezes ele não tem para te dar. Então quando você diz Eu confio na minha força, eu confio na sua força, você está dando esse algo mais para o cliente, mas você também está recebendo algo dele. Porque aqui está um conflito muito grande. Eu quero dar, 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 ou eu só quero receber, 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 receber. E a gente precisa balançar esse equilíbrio do dar e receber. Eu preciso, ora, dar. E ora, eu preciso humildemente me colocar no meu lugar para receber. E receber do outro o que ele tem para me dar. Nesse caso, né, em que a gente está vendendo um produto, um serviço, está usando uma estratégia para atrair clientes, eu dou algo para o cliente e o cliente me dá algo dele. Que normalmente é o dinheiro dele para usufruir de um serviço ou de um produto que eu estou oferecendo. Aí tem alguns pontos importantes agora falando da parte estratégica em si. Ninguém compra o que não vende. Se você não compra o seu produto ou o seu serviço, você não vai conseguir vender e oferecer ele para as pessoas. Então treine. Nem que você venda na frente do espelho. Nem que você ofereça para você mesmo no espelho. Treine essa conexão que você precisa ter com as pessoas. Entregue algo de valor para ela. Seja nos seus conteúdos de rede social, seja num grupo de WhatsApp, seja numa conversa, sabe? Mostre para a pessoa que você conhece o que você está vendendo. Faça algo para ela se sentir grata por receber de você mesmo que ela não tenha comprado nada. Então eu te pergunto. O que você poderia oferecer para as pessoas? Algo gratuito que estrategicamente conecte com as pessoas de forma que a pessoa goste tanto daquilo que ela queira mais. Vou dar um exemplo. No meu caso, quando eu quero oferecer as minhas terapias, por exemplo, o meu trabalho como terapeuta, eu faço uma sequência de três lives no Instagram. E eu entrego um conteúdo muito legal. Eu faço um trabalho dinâmico, eu respondo perguntas ao vivo, às vezes eu chamo pessoas ao vivo para participar e eu dou uma consultoria gratuita, ou faço um atendimento rápido. E aí a pessoa tem um pouquinho dessa experiência, mas eu não aprofundo nada. Porque o aprofundamento vem quando ela marca um atendimento para ela. Que aí o olhar é personalizado, eu vou atender as necessidades na hora que essa pessoa precisa. E eu estou compartilhando mais de tudo isso num workshop gratuito que eu estou fazendo essa semana, que justamente tem essa proposta de entregar conteúdo para as pessoas para que lá no final eu possa oferecer algo para elas. Mas primeiro elas têm que enxergar valor naquilo que eu tenho para contribuir. Para depois eu fazer uma oferta do meu trabalho. Então se eu raramente faço algo, ou se eu não me preocupo muito com isso, vai ser muito mais difícil de vender. Então a sua estratégia, ela não tem que ser só meramente de vendas, mas ela tem que ser algo que toque o coração das pessoas. E em primeiro lugar, tocar o seu coração. Porque se você hoje não se sente tocado com aquilo que você faz, se você está ali por obrigação, está carregando um peso, uma responsabilidade que não está legal, como que você vai oferecer isso para as pessoas? Certamente não vai haver conexão, vai desconectar. A pessoa não vai ter magnetismo por você, ela vai querer que você fique longe. Porque você quer tudo dela, mas você não está entregando muito para ela. Você quer tirar tudo dela. A confiança, o dinheiro, o reconhecimento, mas o que você está dando para ela? Um serviço que realmente tem valor? Um serviço que realmente vai valer a pena que aquela pessoa te pague? Então a gente precisa sair um pouco dessa sensação de que eu estou ali meramente por obrigação. Não, eu estou ali porque eu realmente quero me doar, quero dar algo de valor, quero contribuir com a vida do outro. Aí o outro pode contribuir com a minha vida também. E a gente está trabalhando tudo isso no workshop que está acontecendo. É algo exclusivo. Eu estou fazendo as aulas no Zoom a semana toda. Se você quiser ver a reprise das outras ou se você quer participar das próximas, é só você pegar o link aqui na descrição, entrar nos grupos do WhatsApp. Como é algo exclusivo, está sendo fechado, né? Para um grupo fechado, não é algo que eu estou abrindo assim nas redes sociais. Então você precisa entrar nos grupos do WhatsApp para receber os acessos, os links e poder ver esses encontros na integração. Encontro de mais ou menos uma hora, que eu estou fazendo no início da tarde. Então a reprise fica liberada por alguns dias, não vou deixar por muito tempo. Se você quiser assistir, quiser acompanhar, é só pegar o link aqui, entrar nos grupos para receber acesso a todos os conteúdos que eu tenho feito e que certamente vão te ajudar também nesse processo todo de você se reconhecer, ou melhor, se autoconhecer para compreender onde estão suas travas e o que precisa ser feito para que você consiga realmente fluir aí durante esse ano, para que o cliente venha sem tanto esforço. Porque eu sempre digo, onde há muito esforço, pouco resultado, algo está em desordem. Você precisa olhar para isso e às vezes não é na estratégia, não é no livro que você não leu ainda, não é no curso que você não fez, não é em algo lá fora, mas é aqui dentro que eu preciso olhar. Não estou dizendo que não tem que estudar ou que não tem que fazer um curso, muito pelo contrário, a gente tem que se especializar, a gente tem que evoluir no nosso conhecimento. A gente precisa sempre buscar conhecimento. Porém, se você já sente que tem conhecimento demais e as coisas não andam, algo não está legal. Você precisa parar e observar isso. E às vezes não é lá fora que você vai encontrar respostas, mas é mergulhando aqui para dentro. E esse mergulho, eu estou fazendo no workshop. E nas terapias também, também é algo que você pode ter acesso caso você queira. Então aqui embaixo, eu vou deixar os links de acesso para você ver sobre os atendimentos, para você ver sobre o workshop. E assim você aproveita também para fazer essa análise mais profunda do que realmente é essencial para você e do quanto você tem para contribuir com a vida do outro. Mas começando isso por você, pela pessoa mais importante da sua vida, tá bom? Gostou do vídeo? Compartilha, dá seu joinha e eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e até mais.